Cádmio é confundido com zinco, e alumínio, níquel e urânio são confundidos com magnésio. Em determinadas circunstâncias, o cálcio pode tornar-se tóxico. Ao contrário dos metais anteriores, o cálcio não é tóxico em virtude do que é, mas sim para onde vai. Em um corpo saudável, 99% do cálcio é encontrado nos ossos e dentes. Infelizmente, com o avanço da idade, nossos ossos e dentes perdem este cálcio, tornando-se fracos e frágeis. Este processo é conhecido como osteoporose e decadência dental. Mas você já se perguntou para onde toda essa perda de cálcio vai? Ela vai para os órgãos internos. O exemplo mais conhecido deste deslocamento tóxico de cálcio é a formação de pedras nos rins. Mesmo que o cálcio nos rins não forme pedras, ele pode diminuir a capacidade de filtragem destes órgãos, levando a uma intoxicação da corrente sanguínea. Cálculos bilhares são exemplos de calcificação. A maioria das pessoas que tem cálculos bilhares, no entanto, nunca sabe que os tem. Esses cálculos podem bloquear as excreções de bilhas nos intestinos, o que causa prisão de ventre, má digestão e absorção de toxinas no fígado e na corrente sanguínea. Agora vamos observar alguns resultados menos conhecidos de calcificação no corpo. Com o aumento da idade, o cálcio também se acumula nos músculos, causando fibromialgia. Pode-se depositar nas artérias em um processo chamado de arteriosclerose. Todos os dias, o cálcio acumula-se, não só nas grandes artérias do coração e principais órgãos, mas também nos minúsculos vasos capilares. Ainda, um pouco de calcificação nesses vasos é suficiente para fazer com que as células do sangue parem de fluir através deles. Enquanto um bloqueio de um ou dois desses pequenos vasos é de pouca preocupação, ao longo do tempo, o efeito cumulativo pode ser catastrófico. Outro lugar em que o cálcio se acumula é no cérebro. O termo técnico para isso é acervule, mais conhecida como areia cerebral. Cálcio também se acumula nos olhos, nos seios e na próstata. Na verdade, o único lugar em que o cálcio parece não se acumular com o avanço da idade é nos ossos e dentes. O homem e a mulher perdem 1% de sua massa óssea por ano, começando aos 35 anos. Até a idade de 70, 30 a 40% da massa óssea se foi. E para onde? Para nossos órgãos internos. Esta calcificação gradual pode ser evitada. O mesmo processo que usamos para remover metais tóxicos, como mercúrio e chumbo, também pode ser usado para remover este cálcio tóxico de nossos corpos. Na verdade, esse processo não só irá remover este cálcio, mas colocá-lo novamente em ossos e dentes. Isso pode ser feito através de um processo chamado quelação. Quelação. Quelação usa um aminoácido sintético chamado EDTA para se ligar a estes metais tóxicos e ao cálcio ruim e fisicamente expulsá-los do corpo. A molécula de EDTA tem uma afinidade muito forte para com estes metais e, quando introduzida no corpo, se agrupa a estas toxinas, tornando-as solúveis em água e as retirando do corpo. Durante os últimos 50 anos, usado em milhões de tratamentos, o EDTA aprovou sua segurança e eficácia e está atualmente na lista de GRAS, do FDA. Esta sigla é o selo de aprovação de ingredientes que são seguros para o uso diário. EDTA tradicionalmente tem sido dado como um gotejamento intravenoso, de 3 em 3 horas. A quelação, por intravenosa, é um processo demorado, caro e invasivo. Mas há outra maneira de ingerir EDTA. Por meio de supositório. Este método tem sido utilizado há quase 20 anos e é tão eficaz quanto a aplicação intravenosa. Supositórios de EDTA agora estão disponíveis sem receita médica. Se você estiver preocupado com seu nível de exposição a metais tóxicos e calcificação no corpo, entre em contato com o provedor de cuidados de saúde que lhe deu este CD. Medicardium, parte 2 Vivemos em um mundo estressante, mas nós não temos que viver em um corpo estressado. Nesta segunda parte, falaremos sobre como o magnésio, um mineral anexado ao EDTA, em supositórios de medicardium, pode nos ajudar a lidar com as causas e efeitos de estresse crônico. Antes, vamos aprender um pouco mais sobre como o estresse afeta o nosso corpo. O nosso sistema nervoso tem duas configurações. Um, o sistema parasimpático, que é usado em nossa vida diária normal. E o outro, o sistema simpático, que é utilizado nas situações de emergência. Ele é um sistema muito antigo, projetado para nos ajudar com situações fisicamente perigosas. Por exemplo, um homem das cavernas se defronta com um tigre faminto. Há duas opções. Correr bem rápido ou lutar. Nesse momento, o sistema de emergência é acionado, dando ao homem das cavernas cada grama de força que ele tem. Para isso, ele envia energia, de outros sistemas que não estão envolvidos na sua sobrevivência, para as pernas, caso o homem queira fugir, ou para os braços, caso queira lutar. O sistema digestivo é um dos que são desligados em momentos de estresse. Afinal, você não precisa digerir seu almoço se está lutando por sua vida. Além da função imune, sono, digestão, reparação, o crescimento e a função sexual também ficam latentes. O tato é suprimido pelo estresse. Afinal, não faz sentido se distrair quando você está lutando por sua vida. Isso é chamado de analgesia induzida pelo estresse. Ele também produz coágulos de sangue. Por exemplo, quando um homem das cavernas é confrontado pelo tigre, seu corpo sabe que há uma boa chance dele ser machucado e perder algum sangue. Para impedir que sangre até a morte, seu corpo torna o sangue muito pegajoso e coagulado. Desta forma, se ele é ferido, o sangue irá coagular mais rápido e ele não sangrará até morrer. Infelizmente, o sangue pegajoso e semi-coagulado é mais difícil de circular nas artérias. Isso aumenta a pressão arterial e, a longo prazo, pode causar um acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco. Mas lembre-se, o homem das cavernas está apenas tentando sobreviver pelos próximos 5 minutos. Depois de se defender do tigre ou fugir, ele se acalma e seu corpo volta ao normal. Uma vez passada a atenção, seu corpo pode reativar a função digestiva, combater as infecções, reparar e substituir tecidos e tornar a viscosidade sanguínea normal. Mas o que aconteceria se o homem das cavernas encontrasse um tigre a cada hora? A sua própria resposta ao estresse iria matá-lo, mesmo que os tigres não o fizessem. É exatamente o que acontece com a maioria de nós diariamente. É claro que não nos defrontamos com tigres no século XXI, mas existem outros tipos de tensões. Trabalho, família, contas, preocupações com a saúde, pagamentos de hipoteca e engarrafamentos, só para citar alguns. Todos estes são fatores de estresse. Tigres modernos. Você foge, mas eles nunca vão embora. Enquanto um monte de coisas mudaram nos últimos milhares de anos, a nossa resposta ao estresse não. Não. Nossos corpos ainda reagem da mesma forma ao estresse. Há apenas um sistema de resposta de emergência ao estresse, e ele não consegue diferenciar um tigre de um congestionamento. A epidemia dos transtornos digestivo, imunológico, sexual, cardiovascular, adicionados à insônia, apenas provam que a maioria de nós hoje está sofrendo os efeitos do estresse crônico. Precisamos ser capazes de suprimir a resposta de emergência ao estresse sempre que possível. Para isso, precisamos do mineral magnésio. É ele que desliga o nosso sistema de emergência. Infelizmente, obter magnésio pode ser bastante difícil. O problema com magnésio começou em 1840, quando um cientista alemão chamado Justus von Liebeck descobriu que se um agricultor recolocar no solo os minerais azoto, fósforo e potássio, ele poderia cultivar novamente sobre o mesmo pedaço de terra. Nos últimos 5 mil anos, os agricultores sabiam que, para ter culturas saudáveis, precisavam girar as suas culturas entre os vários campos, e permitir que os outros se regenerassem. Von Liebeck mostrou aos agricultores como eliminar esse tempo de espera. Na verdade, o que von Liebeck descobriu foram os fertilizantes artificiais. Agora, os agricultores poderiam plantar sequencialmente em todos os campos. E assim, a produtividade disparou. Infelizmente, von Liebeck não incluiu magnésio em sua mistura de fertilizantes. E ao longo do tempo, o solo e as plantas cultivadas neles tornaram-se extremamente deficientes em magnésio. Sendo que a principal fonte de magnésio na dieta humana vem das plantas que comemos, também nos tornamos deficientes em magnésio. E isso nos tem impedido por gerações de controlar nosso sistema de emergência contra estresse. A cada geração, isso torna-se mais evidente do que na anterior, pois nossos níveis de magnésio caíram ano após ano. Há, no entanto, outra fonte de magnésio facilmente absorvida. São os supositórios de Medicardium. Eles contêm potássio suficiente para estimular o sistema de evacuação e digestão. Se você acha que está mais estressado do que gostaria, considere o uso de supositórios de Medicardium. Eles não só ajudam a nos desintoxicar, mas também informam nosso corpo em um nível celular que não há nenhum tigre. Vivemos em um mundo estressante, mas nós não temos que viver em um corpo estressado. Obrigado.